Aô menino, avisa que a firma atualizou Vem com Suírez Borges, a seresta pra comer água Hoje eu queria ser seu espelho Só pra ver como cê chora quando lembra Que o meu beijo é bom Queria ser sua motorista De aplicativo só pra dar aquela risadinha Ouvindo sua lamentação Se você fosse a segurança da boate a falar Pode passar pro VIP, o seu nome tá na lista Já teve oportunidade, mas me fez sofrer E de perto cê vai ver Vai ficar putinho vendo alguém chegar em mim E eu responder Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me ligar falando, me escuta Eu te amo Me perdoa Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me ligar falando, me escuta Eu te amo Me perdoa Eu tô sem namorado, moço Tu acha mesmo que ia pedir pra ter mim me buscar? Supera Se você fosse o segurança da boate a falar Pode passar pro VIP, o seu nome tá na lista Já teve oportunidade, mas me fez sofrer E de perto cê vai ver Vai ficar putinho vendo alguém chegar em mim E eu responder E eu responder Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me ligar falando, me escuta Eu te amo Me perdoa Me perdoa Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida sem um tostão no bolso E me ligar falando, me escuta Eu te amo Me perdoa Eu tô sem namorado, moço Ainda tô escutando um barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outra Eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou aceitar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou aceitar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Ainda tô escutando um barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outra Eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou aceitar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou aceitar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital No escuro da minha vida você foi o sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou o que eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu em oração Deus é muito bom Mandou seu coração Deus é muito bom Se eu sou o que eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu em oração Deus é muito bom Mandou seu coração Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais Me pegam pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Quase sempre todos os sinais Me pegam pensando em você Não adianta vir me 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 Me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar Vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo E o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo, eu me derreto toda Querendo o seu beijo e querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Jamais desisto toda vez que eu te vejo Meu ex-amor, se não for verde muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Deixe que eu deixe o seu corpo sem mel Me ponha solto num quarto trancado Que eu faça o pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao seu E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto giro E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto giro Lua de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde ir Fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde ir Fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não use sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E quem muda o cara até muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E a outra pessoa não me apaixonar A outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.